Bom dia, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tônia Casarim, sou empreendedora em educação, professora, autora de livro, como a Camila falou, e eu estou muito honrada de estar aqui hoje, porque o primeiro evento da Singularity que eu fiz, eu tive dois minutos para falar. Foi o pitch que eu tive que fazer no Global Impact Challenge, eles me deram dois minutos, hoje eu tenho 20, dez vezes mais, exponencial. Então, o Tiago ontem falou que ele tinha só 20 minutos, Tiago, tudo uma questão de perspectiva, eu estou achando incrível 20 minutos, nem sei se eu consigo preencher todo esse tempo com conteúdo. Bom, e eu vim aqui dividir com vocês a minha missão, e a minha missão, ela precisa de cada um de vocês, então eu queria dividi-las com vocês para que a gente seja corresponsável, para que a gente consiga atingir um bilhão de pessoas. 65% das crianças que estão hoje em escola primária, elas vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Quem aqui tem filho na escola? Bastante gente, né? Essa é uma preocupação, uma pergunta que vem. Eu confesso que esse dado do Fórum Econômico Mundial me faz pensar, caramba, e os outros 35%, o que eles vão estar fazendo? Mas a pergunta que vem é, como a gente prepara as crianças para o futuro? E várias instituições no mundo inteiro, Banco Mundial, OCDE, o próprio Fórum Econômico Mundial, vem estudando como a gente prepara as crianças para um futuro que a gente não sabe como vai ser. Apesar dos estudos de tendência e tudo, a gente é um grande ponto de interrogação. Então tem dezenas e centenas de frameworks que avaliam quais são as competências que a gente precisa desenvolver nas crianças. E durante todo o meu mestrado na Universidade de Columbia, em Nova York, eu estudei muito esses modelos e resolvi dar uma simplificada, porque vocês não imaginam como dá trabalho avaliar todos eles. E eu vou apresentar aqui para vocês. Na verdade, as competências que a gente precisa desenvolver nas crianças estão nesses três grandes círculos. O primeiro círculo é o círculo do eu. São aquelas competências de desenvolver o autoconhecimento. O segundo círculo é o círculo do outro. Somos seres sociais, a gente se relaciona. Quais são as competências que fazem com que a gente desenvolva relações mais produtivas e positivas e de longo prazo? Que competência a gente precisa desenvolver para conseguir se colocar no lugar do outro? Para entender, às vezes, o outro que é tão diferente da gente? Para desenvolver empatia, por exemplo? E o terceiro círculo é o círculo do mundo. Quais são as competências que a gente precisa desenvolver para se adaptar? Qualquer que seja esse mundo, que a gente não sabe o que vai acontecer. E, basicamente, eu chamo isso tudo de tecnologia humana. Então, é interessante falar, porque eu passei três meses lá na Singularity, e falando de tecnologia exponencial, inteligência artificial, blockchain e todas essas coisas que vocês estão ouvindo. E quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais eu tenho certeza que o que faz a gente ser melhor é a tecnologia humana. E não é essa tecnologia humana que eu estou falando, não. Acho que a gente está ficando meio esquizofrênico em alguns momentos. A gente está robotizando as crianças, preparando eles para fazer testes, para tirar notas boas, testes padronizados, e está querendo humanizar os robôs. Acho que a gente está gastando um pouco de esforço, tempo e dinheiro em um lugar desnecessariamente. Esse robô, por exemplo, é um humanoide. A gente quase sente pena dele chorando, né? Quase. É fake. Ele não está chorando. Ele está fingindo que está chorando, obviamente. Eles não sentem. Também não está com nojinho ali, também não. Ele está fingindo que está e nem está comemorando gol nenhum. O que esse robô está fazendo? Ele está imitando as expressões faciais e corporais de nós, seres humanos, quando sentimos alguma coisa. E por que isso é importante? O que a gente sente está diretamente relacionado com o que a gente pensa. O nosso coração e nosso cérebro estão conectados. E o que a gente sente impacta a forma que a gente pensa. Que impacta as decisões que a gente toma. O comportamento que a gente tem. Que ações a gente vai tomar. Portanto, as emoções estão diretamente relacionadas com as decisões que a gente toma. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. A raiva. Eu gosto de falar da raiva, porque a raiva é uma emoção que muitas vezes a gente não sabe lidar. E se você estiver numa reunião, por exemplo, de equipe com seu chefe, e seu chefe resolve te expor ou te dar um feedback negativo na frente de todo mundo e fica aquele constrangimento enorme, você sente raiva do seu chefe. Putz, ele não precisava falar aquilo naquele momento, naquela hora, na frente de todo mundo. Você pode tomar a decisão de revidar, de ser agressivo e de, eventualmente, até ter uma decisão, tomar uma decisão que pode levar ele a te demitir, se for o caso. As crianças, por exemplo, quando sentem raiva, principalmente na faixa dos três anos de idade, mais ou menos, elas mordem. Ainda bem que a gente não continua mordendo, né? Ufa! E por que as crianças mordem? É a forma que elas têm de expressar a raiva. A criança ainda não tem um vocabulário, nem um repertório, para dizer que ela está com raiva. Muitas vezes ela nem sabe falar ainda. E parte do meu trabalho, como tenho monstros na barriga, é ajudar a nomear as emoções da criança. Porque quando a gente dá nome às emoções, a gente se expressa melhor. Quando a gente se expressa melhor, a gente constrói relações mais produtivas. Eu estava ontem num café com o David Roberts, que vocês vão assistir a palestra, não percam, aliás. E ele falou que ele achava que existiam só quatro emoções. Uma positiva, uma negativa, uma um pouquinho mais intensa e a outra um pouquinho menos intensa. E ele falou que depois que ele começou a conseguir nomear as emoções, ele conseguiu se entender melhor, se desenvolver melhor e achar, inclusive, o propósito dele. E que bom que a gente não continua mordendo, né? O que isso diz para a gente? Que é possível desenvolver essas competências. E quando a gente desenvolve essas competências, a gente toma decisões melhores para a gente, para o outro e para o mundo. As pesquisas já mostram, uma pesquisa especialmente da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, mostra que a cada um dólar que a gente investe numa intervenção de desenvolvimento das competências socioemocionais, ela traz 11 dólares de retorno para a sociedade. Não é para o indivíduo, é para a sociedade. Vocês lembram ontem que a Viviane Ming falou sobre o James Heckman, prêmio Nobel? Ele também é uma das pessoas que estudam a economia da educação e o impacto do desenvolvimento dessas competências no longo prazo. E ele acompanha essas pessoas por 30 anos. E as pessoas que passam por essas intervenções, elas têm maior renda, maior saúde, melhores relacionamentos, menores índices de divórcio, elas também têm menos probabilidade de se envolver com drogas, diminui o risco de criminalidade, gravidez na adolescência, menos absenteísmo, e que acabam sendo problemas que, se a gente deixar de lado, viram problemas sociais. E o que basicamente a gente está falando aqui é de aumentar o bem-estar, o sucesso e a felicidade. Nos meus trabalhos, sempre que eu converso com famílias, pais e mães, você pergunta o que você quer para o seu filho. Existe basicamente um consenso nesses três pilares, bem-estar, sucesso e felicidade. E a gente tem uma janela de oportunidade, uma janela de oportunidade da criança de 0 a 6 anos de idade, que é o que é chamado primeira infância. A criança nessa faixa etária, ela faz de 700 a 1.000 conexões neurais por segundo. Eu vou repetir. De 0 a 6 anos de idade, a criança faz de 700 a 1.000 conexões neurais por segundo. E por isso que existem tantos estudos falando que a gente tem que começar a desenvolver essas competências desde pequeno. É a fase da vida de maior atividade cerebral. Mas, claro, que a gente pode continuar aprendendo. A gente tem uma característica do nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. Vocês ouviram ontem a palestra da Dívia falando sobre o cérebro, neurociência. E o nosso cérebro é capaz até de regenerar funções que tinham se perdido graças a essa característica também. Mas a pergunta continua sendo, como desenvolver essas competências? E a gente tomou a seguinte decisão por meio dos professores. Porque os professores são exponenciais. A ciência já provou que a gente aprende nas relações. A gente aprende quando a gente se conecta com o outro. Quando a gente tem um vínculo. Quando a gente estabelece um lugar seguro dentro de sala de aula ou dentro de casa para que a criança se sinta segura para aprender. Ninguém aprende quando está estressado, quando está em um ambiente inseguro ou quando não se sente confortável. A afetividade está diretamente ligada ao aprendizado. O afeto é como se fosse uma cola das ligações neurais, em que ela deixa tão forte aquela ligação que é praticamente impossível romper. E o que a gente faz é formar esses professores. Não só desenvolvendo as competências socioemocionais deles mesmos, porque eles não tiveram a oportunidade de fazer isso na escola. Aliás, nós adultos não tivemos. Muitas vezes somos péssimos exemplos para as crianças. A gente mede essas competências neles e nos alunos e desenvolve essas competências. Entrega intervenções e atividades de forma que a gente tenha certeza que essas crianças estão sendo desenvolvidas, conforme o perfil daquela sala de aula. E eu avalio para saber qual competência e qual intervenção tem maior impacto na vida dessas crianças. E eu queria mostrar agora para vocês um vídeo sobre por que a gente escolheu os professores. Pode soltar, por favor. Cada criança é nascido com uma flama preciosa dentro, um flama inero de maravilha e potencial para começar. Essa ilha iluminada iluminada a caminho que está em seguida, ignita curiosidade, mantendo passagens fed. Mas, às vezes, essa flama é desafiante de dentro e de fora. Pode flingar under pressão. Pode ser smutada por self-doubt. Mas, às vezes, não é perdido. Mas, às vezes, eles estão perdidos. Os professores de Deus podem estar perdidos. Um, às vezes, eles estão perdidos. Os professores, eles estão perdidos. é os professores que permanecem pela sua parte de todos os leitores através de todas as jovens e às vezes, às vezes, de dor. Os professores de continuos de fundo podem ajudar. Eles podem ajudar. Para eles compartilhar essa flama de aprendizagem that burns brightly from inside. These teachers know a child's heart. They value every kind of smart. Teachers help each child to climb higher, further, over time, and own their struggle on their quest to learn and live what they do best. Teachers celebrate the triumphs and give shelter in the storm to keep that guiding light steady, bright, and warm. And so, it's time to shine the light on them, these keepers of the flame. We thank them for their passion, and we give them high acclaim for their knowledge and research, the science and the art that allows them to be stewards of the minds and of the heart. To improve our schools, we have a choice to listen to the teacher's voice, those many voices far and wide who protect each student's flame inside. With expertise to know what's right, to keep each spirit burning bright. So let's listen to our teachers as we imagine and design schools that keep all flames alight and allow every child to shine. It's difficult to say after this video. And I have a lot of pride of having built this. Today I have 700 students, who are actually professors, and they have, in average, between 30 and 40 students. And if we think that every teacher that we train, that we form, impact 30, 40 students, more or less, we're already impacting a lot of people. And I got to make a partnership with a prefecture, in the interior of Brazil, in the West, in which we're going to form all the teachers of the municipal education network of this city. And the most cool thing, there are 12.000 students, and the most cool thing is that we want to transform this in public policy. Or, regardless of whether God is there or not, these students will continue having a quality education. Thank you. And remember that I said to you that I wanted to divide this challenge with you? So, it's not just the teachers who are exponents. As people are exponents. And I wanted to ask for each one of you to take the phone and turn the light. I would give you a box of fósforo to you, but the security staff didn't find a good idea. And, it's so beautiful here. this is the light that's inside of you and this is the light that's inside of each of these children. And I want to ask that you that you can relate to the children, that you have affection and create friendship and love with these children. Because when we do this, we transform these children in better individuals, better citizens, better citizens, better professionals, to build a better society. I'll tell you to impact 1 billion people. Thank you. So, obrigada.